Campeão da Liga Nacional em 98, campeão brasileiro de seleções da Seleção Gaúcha em 2003, entre outros títulos, jogou em Barcelona, enfim, a carreira como jogador era vitoriosa e a gente está aqui para falar com ele, Rafael Almeida, nosso novo treinador da Sub-13, aqui do K6 Sports, muito prazer e seja bem-vindo. Obrigado. Bom, a primeira coisa que eu quero te perguntar já de início é que, como eu gosto muito de falar por aí, que a minha primeira impressão é que fica. Qual foi a tua primeira impressão do clube quando tu chegou aqui, teu primeiro contato com quem trabalha aqui no clube? Primeiramente, eu já trabalhava junto com o Felipe na escola e nós conversávamos muito, desde a criação do K6, quando começou, nós já fomos adversários como treinador. A gente sempre teve esse diálogo muito próximo, sempre conversamos sobre futsal, sobre futebol bastante e desde a criação do K6, que eu pude acompanhar através do Felipe, toda a metodologia, toda a filosofia que o pessoal daqui gostaria de implantar. Então, quando eu cheguei aqui, a minha primeira impressão foi justamente tudo aquilo que o Felipe me vendia, digamos assim, que nós conversávamos, né? Uma filosofia bem clara, uma formação de atletas, um todo, uma metodologia muito organizada, uma estrutura que vem se formando, dando total condição para a criança que chega aqui sair um jogador de futebol, né? Na essência, tanto na parte psicológica como na parte de quadra. Ou seja, tudo aquilo que o Felipe e eu conversávamos há anos atrás, eu pude ver aqui nessa primeira impressão e com certeza foi o principal motivo que fez com que eu aceitasse vir para cá, no convite do Felipe e do Aldo. Era encontrar essa filosofia, essa metodologia, essa organização, esse pensamento aí que não só facilita quem vai trabalhar, né? Mas também ajuda muito para nós, que a gente sabe que estamos recém começando como treinador de futsal. Então, eu acho um ambiente perfeito tanto para a criação de atletas, para a formação de atletas, na essência, tanto na parte psicológica como na parte de quadra, na parte física, como também na parte de treinador. Vem para cá muito para aprender muito com os atletas e muito com a metodologia do Cacique. Sim. Então, o seu primeiro contato com o Cacique foi através do Felipe, né? Do Bolinho. Isso. Eu e o Bolinho, a gente já somos amigos de bastante tempo, né? Não sei nem dizer quando foi que a gente começou, mas quando nós treinávamos equipes adversárias no Campeonato Estadual, fez com que nós adversários se aproximássemos ainda mais. E aí trocávamos ideia quanto à parte tática, quanto a treinamento, né? Depois nos encontramos na escola em que nós trabalhamos e sempre falando sobre isso, sobre metodologia, sobre formação, sobre tipos de treino, né? Sobre filosofia, sobre tudo isso. Então, foi o que já foi, digamos assim, o início desse flerte aí para que eu viesse para cá. Então, tudo que a gente já tinha te passado já sobre o Cacique, sobre o projeto, sobre essa ideia, né? Filosofia, como tu falou. Nessa primeira semana de trabalho que tem aqui, tudo que a gente já tinha te falado, de passado, foi correspondido? Chegou aqui e a tua expectativa correspondeu? Sim, foi, exatamente. Eu conhecia o Felipe, sabia que não ia encontrar um ambiente diferente, né? Lógico que nessa primeira semana a gente já começou trabalhando duro com os guris, mas serviu principalmente para a gente se conhecer. A gente sabe que nessa idade eles têm uma confiança muito grande no treinador. E quando tem uma troca, lógico que isso fica, não digo uma desconfiança, mas eles têm por natureza deles, né? É, ficarem um pouco mais quietos e observando e conhecendo e até mesmo testando, né? Esse treinador que chega, mas com certeza fui super bem recebido também pelos atletas. E fui, e acho que toda a informação que o Felipe me falou, que o Aldo me falou nesse primeiro momento, e toda a gurizada aí que trabalha, foi exatamente o ambiente que eu encontrei. E acho que principalmente uma coisa que eu sempre lutava e sempre defendo muito, que é uma integração. entre todos os profissionais que trabalham na instituição aqui no CACIC. Era uma coisa que eu sempre preguei, que eu sempre gostaria de ter. Então aqui a gente vê treinadores de categorias diferentes, dentro da comissão, né? Essa interdisciplinaridade entre o pessoal da preparação física, preparação de goleiros, o pessoal que fica mais na gestão, esse trabalho em conjunto aí. Eu acho que isso principalmente foi o que mais me chamou a atenção. E acho que é uma chave muito importante que o CACIC tem para que cada vez mais siga buscando resultados aí. Ah, interessante. Pô, legal. É, tu chega aqui pra trabalhar com a equipe de três, né? Pra disputar a liga. Bom, tu fosse, dentre outros títulos que eu citei no início, que o Conco Sou como jogador profissional, tu fosse, já que é campeão estadual, né? Isso. Na categoria de base. Então, eu acho que nem o melhor que tu, que já passou por isso, que já foi campeão, que já disputou essa competição, passar para esses atletas, né? Toda experiência hoje, já como um treinador, um ex-atleta, alguém que já viveu tudo isso. O que que tu tem em mente? O que que tu tá sentindo, assim, de expectativa? O que que tu imagina daqui pra frente? Eu tenho como, tu situa bem, eu na categoria de base, eu tive a sorte de ser, de estar num lugar que me deu uma condição incrível, que foi o Brilhante, principalmente naquela época em que nós jogávamos lá, nós tínhamos uma geração que foi muito vitoriosa e, com certeza, aquele espelho de time que eu encontrei, que eu fui seis vezes, não lembro quantas vezes, no Brilhante em si eu fui campeão estadual, mas serve como exemplo e ponto de partida pra mim nas minhas equipes de hoje, né? O que eu busco é aquele perfil de jogador que nós éramos na época, né? Jogadores, e que eu pude encontrar aqui um perfil bastante parecido, sabe? De jogadores inteligentes pra jogar, jogadores autônomos, principalmente, que é uma palavra que eu gosto bastante de usar, que são jogadores que, dentro da quadra, buscam alternativas. É lógico que a gente, do lado de fora, a gente tenta facilitar ao máximo, mas a decisão final, tanto na parte técnica, na parte tática, vai partir do jogador e tem que partir do jogador. E a gente tem que deixar ele preparado pra isso. Então, isso me chamou bastante atenção no perfil dos jogadores, porque já é uma filosofia que o Cacique trabalha já há algum tempo, e vem a bater, a se chocar muito, com a minha equipe multicampeã na categoria de base. Era uma equipe totalmente autônoma dentro de quadra, que tinha, sim, bem claro, as situações de jogo, mas que dentro da quadra resolvia seus próprios problemas em busca de conseguir a vitória. Então, acho que é uma referência forte pra mim, que eu trago aqui pra quadra, os meus atletas, e é isso que a gente vai buscar. Uma equipe vitoriosa, mas, principalmente, antes disso, uma equipe que jogue com prazer, que busque a vitória, e que nós, aqui de fora, sejamos apenas um facilitador pra que eles consigam achar esse caminho aí. Sim, com certeza. Bom, Rafael, o que que te motivou a vir para o Cacique? O que que te fez tomar nesse longo início, essa coisa? Eu já vim há alguns anos, já, alguns anos não, né, mas durante a pandemia, principalmente, pensando num modo de retornar às quadras, mas não simplesmente ser um treinador. Eu esperava um convite em que me desse autonomia, como eu falei, de montar a equipe do jeito que eu gosto, com o que eu acredito, com a minha cara, mas que tivesse, também, um espaço que me fizesse... eu pudesse evoluir na profissão. Sim. Então, acho que, principalmente, o Cacique entra nessa minha fase da vida pra eu retomar a função de treinador das categorias de base aqui, esse ano da Sub-13, mas um espaço em que eu posso crescer, num lugar em que eu, com certeza, com os profissionais que tem, e com o ambiente aqui, que eu possa, além de pôr em prática o que eu acredito, absorver muita coisa boa, muita coisa positiva da galera, e me fazer um treinador melhor, me fazer evoluir na profissão, fazer eu dar um passo, dois, três, um passo com bastante caminhos à frente aí. Acho que essa foi a principal motivo da minha escolha pelo Cacique, um lugar, então, que além de eu poder montar um time com a minha cara, me dê um total de condições de crescer na profissão. Sim. E, então, pra finalizar, qual é... como é que eu posso falar? Acho que o objetivo é uma palavra muito... objetivo, de fato. Sim. Qual é o objetivo maior como treinador do Cacique, como profissional fora de quadro? O meu objetivo é que os meus atletas se divirtam durante todos esses dias que a gente vai conviver aqui, que a gente forme uma equipe, na essência da palavra, que eu acho que é a busca principal do treinador, independente de resultado, que eles aprendam o principal aqui, que a gente consiga passar pra eles o principal objetivo da categoria de base, que é uma preparação independente da profissão em que eles forem tomar rumo na vida, seja atleta de futebol ou seja de uma outra profissão, que eles, aqui no Cacique, lembrem da equipe deles, das dificuldades que nós passamos, das alegrias que nós tivemos, e que a nossa categoria de base aqui, a nossa equipe, seja importante na formação deles como pessoa. Esse é o meu principal objetivo, seja um ano bom pra gente, e que a gente forme essas crianças da melhor maneira possível, de preferência competindo, da melhor maneira possível e saudável também. Perfeito. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado. Mais uma vez, queria te desejar boas-vindas e muito boa sorte nessa caminhada aí. Valeu pelo... esse pequeno papo aí. Valeu, obrigado. E fomos em frente. Vamos lá.